Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Quer aprender como transferir os seus jogos para o Xbox X? Então se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais notícias, mais informação. Hoje galera, trazendo para vocês uma informação muito, mas muito boa para vocês que estão querendo adquirir seus Xbox X. O novo, poderoso, novo monstro da Xbox. Então vamos lá galera, é o seguinte, todo mundo quer saber como que vai fazer. Pô metralha, eu vou comprar Xbox X, eu tenho Xbox One. E aí, como é que eu vou fazer para transferir? Fiquei sabendo que vão ser atualizações gigantescas para estar transformando os jogos compatíveis em 4K. Vai ser muito grande, como é que eu faço? Vou ter que baixar tudo de novo? Vou ter que conectar um HD? Como é que vai ser? Calma! Mike Barra, ele é um dos melhores aí caras aí que dá a melhor informação. No seu Twitter oficial, ele chegou e falou o seguinte. Para aqueles que estão preocupados, não adianta ficar preocupado. Vai ser de forma simples, rápida e efetiva. Bem melhor do que você pegar e baixar todo o jogo. Com certeza, cara. Porque você vai depender da banda da sua internet, vai depender aí de uma internet excelente para estar baixando seus jogos. Eu já falo de cara, vocês aí que estão afim de conseguir o seu Xbox X, já compra o HD externo, tá? E faz o seguinte, já começa a baixar todos os jogos que você viu na lista disponível aí que vai ser 4K. Já baixa, deixa tudo baixadinho nessas HDs externas, seja 2, seja 3, seja 4T, deixa tudo baixadinho, bonitinho. Aí a hora que você terminar de baixar, a hora que você pegar o seu Xbox X, você vai tirar esse HD do Xbox normal e vai conectar o Xbox X pronto. Então, automaticamente, ele só vai baixar os patches de atualização que sai bem mais rápido, galera. Muito mais rápido do que você baixar o jogo inteiro e começar do zero. Ou, ou se você for ficar com os dois consoles, você pode estar conectando os dois consoles na mesma rede Wi-Fi e fazer o sistema automaticamente que ele vai reconhecer de boa. Não vai ter problema, não vai ter chabô, vai ficar tudo na boa e vai ser rápido, fácil e seguro também. Então, vale a pena lembrar que isso aí é uma dica aí dos executivos da Microsoft, onde tivemos a Gamescom, né? Que é um dos maiores eventos aí que fala sobre games e o foco foi Xbox X, galera. E todos nós estamos querendo, todos nós estamos atrás, todos nós estamos almejando o Xbox X. Alguns já conseguiram o seu. Como assim, metralha? Já tem gente comprando? Sim, os pessoais aí dos Estados Unidos, de outros países aí, que já fizeram a pré-compra e já estão com seus consoles utilizando de boa, cara. E nós aqui vamos ter que esperar em setembro, em novembro mesmo, né? Não tem jeito. O Brasil é foda, mas faz o que, né? Tamo junto aí, é nóis. Valeu, Metal Gear Gamer, que eu comecei o vídeo pra vocês. E, ó, mete o dedo no like aí, ajuda a gente na divulgação, cara, que tamo precisando de vocês aí. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis.